O que acontece se nós jogássemos uma poção nesse monte de bloco de pedra infestado? O que que vira? Olha... E, rapaziada, olha o tanto de traças surgindo, velho! Olha o tanto de traças surgindo, rapaziada! Que isso, mano? Tá travando tudo, galera! Tá travando tudo, mano! Eita, pega! Olha isso aqui, galera! Meu Deus do céu! O que são traças? Traças são mobs que geram no Minecraft de forma praticamente infinita, porque quando você bate em uma outra, aparece. E você consegue encontrar ela, comumente, nas novas cavernas do 1.18 e também na Stronghold do Minecraft. Porém, o que vocês não sabem é que existe uma forma de você conseguir fazer uma farm de traça infinita. Inclusive, um gringo projetou uma farm de traça infinita. E vou mostrar pra vocês ela hoje. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora conferir o vídeo! Rapaziada, bora lá então! Estamos aqui neste local que é basicamente um local projetado por um gringo que bolou um sistema de farm de traça automática aqui dentro do jogo, tá? E como que funciona, meus amigos, essa farm? Ela é uma farm que utiliza aquele spawner que você encontra na Stronghold. Sim, aquele spawner inútil que todo mundo quebra, você consegue estar utilizando ele pra poder projetar uma farm de traça como esta daqui. Em resumo da obra, como que funciona esse spawner ou essa farm, galera? Bom, temos aqui então o nosso spawner ativado, gerando pra gente aqui diversas traças, correto? E bom, o que essa farm faz é simplesmente gerar as traças aqui em torno da região. Essas traças, pessoal, elas vão cair, olha só que bacana, dentro da nossa correnteza de água. Um detalhe é que tem que estar de noite, tá? Pra elas nascerem. Mas elas vão cair, pessoal, dentro da correnteza de água e elas vão bater no bloco de pedra. O que você não sabe é que uma traça, ela consegue transformar um bloco de pedra em um bloco de pedra com monstros. Sim, isso é verdade, galera. Quando a traça bate um bloco de pedra, ela não só consegue estar desconvertendo um bloco de pedra e virar uma traça, mas ela também consegue se camuflar em um bloco de pedra. Ou seja, tá lá uma curiosidade que você não sabia no Minecraft. Sim, as traças, elas não só aparecem, mas como elas também desaparecem, se camuflando dentro de um bloco de pedra normal. E o que essa farm faz é simplesmente ter um gerador de pedra infinito. E o que ela vai fazer é pegar esse bloco de pedra normal, converter bloco de pedra normal em bloco de pedra com monstros que vai estar sendo gerado e mandar, pessoal, aqui pra baixo de forma automática. Ou seja, aquele bloco de pedra ali, que é um bloco de pedra normal, vai virar uma coluna com bloco de pedra de monstro. Ou seja, isso aqui já não é mais um bloco de pedra, e sim um bloco de pedra infestada. Olha a diferença, ó. O bloco de pedra e o bloco de pedra infestada, galera. Então, teoricamente falando, o que essa farm faz é simplesmente pegar e acumular todos esses blocos de pedras em um só lugar, beleza? O sobretudo principal é ficar parado aqui, aí ficar durante alguns minutinhos, terminar de modelar e criar todos os blocos de pedra lá na nossa farm. Demora um pouquinho, mas uma hora ela consegue terminar. Pessoal, bora esperar aqui então agora e ver as traças entrando dentro dos blocos de pedra e bora ver no que vai dar. Vamos só tomar aqui de volta, como vocês podem ver aqui então. Terminamos aqui já de formar então o nosso cubão de pedra gigante. Olha só que coisa mais insana, galera. Olha o tamanho desse aglomerado de pedras infestadas aqui. Que coisa mais fenomenal, rapaziada. Agora, mano, o esquema é o seguinte, olha. E, rapaziada, a parte mais interessante dessa farm aqui é que o funcionamento dela, pra ativar ela, é muito engraçado. Então, o que você faz? Você bate aqui um bloco de pedra e vai nascer uma traça. Nesse caso, vai ser no survival, né? Que você não consegue bater aqui no bloco e fazer nascer a traça. Só que o que é a parte mais engraçada? Quando você bate nela, você atiça outras traças a nascerem aqui em volta. Ó, outras traças começam a quebrar pra seu bloco de madeira e começam a nascer aqui em volta. Deixa eu tentar fazer de novo aqui, vai. Elas começam a nascer aqui em volta. Só que a parte engraçada é que se você tá com uma posição de veneno, você consegue fazer uma reação em cadeia em que diversas traças começam a nascer de forma super mega rápida. Mano, olha isso aqui de nascer traça, mano. Olha, olha isso, mano. Chuva de traça tomando dano e é traça que não acaba mais, rapaziada. Que isso, mano? Olha, galera. Olha. Chegou a travar o vídeo. Olha. Olha o tanto de traça caindo. Credo, travou. Galera do céu, é muita traça, mano. Olha o tanto de bicho, véi. Vou jogar aqui agora uma poção de dano. Pra gente matar todas elas. E olha o tanto de XP que a gente tá ganhando. Galera, vou até botar aqui no survival. Credo? Olha. Pessoal, olha o tanto de traça que tá caindo aqui, galera. É muita traça, mano. Vixe Maria. Olha. Olha o tanto de bicho, mano. Que isso, velho. Vou matar todas elas agora, pessoal. Olha só. Olha o tanto de XP. Olha o tanto de XP que essa farm aqui rende. Mano, é muito XP, galera. Vou ficar aqui agora no survival. Vou soltar aqui a alavanca. Aita, vou morrer. É perigoso, véi. É perigoso essa farm aqui, viu? Mas, mano. É muita farm de traça aqui, hein? Olha o tanto de XP que dá, velho. Fica até preto ali as bolinhas. Olha. Vai sumir os bichos. Mano do céu. Vocês viram isso, galera? Olha o tanto de XP. Mano, olha o tanto de coisa de XP que tem aglomerado aqui nesse cantinho. Olha, véi. É muito XP, galera. Chega e fica preto ali, ó. A sombrinha do XP. De tanta experiência que tem aglomerada, velho. Não dá nem pra contar com a experiência que tem aqui. Olha. Mano do céu. Essa farm aqui é muito insana, rapaziada. E aí? Vocês já viram uma farm de traça no Minecraft? Não vou nem ficar pegando aqui XP, não, que tem muita coisa aglomerada ali. Tem muita coisa, pessoal. Mas, em resumo da obra, tá aí, pessoal. Pra quem tem dúvidas no Minecraft, se quebra ou não spawner de traça no seu jogo, tá lá, véi. Quebra ou não? Faz uma farm de traça no seu jogo, que é muito bacana e bem divertido, beleza? E, rapaziada, basicamente esse aqui foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês essa farm de traça projetada pelo Mambo Jumbo. Muito legal. Se você curtiu, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sempre quis fazer ela no meu mundo survival, mas eu não fiz porque a preguiça foi um pouco maior, tá? Porque ela é um pouco chatinha de fazer. Nem tanto, mas, né, enfim. Não vi tanto motivo assim de fazer. Mas, pra quem tinha curiosidade, tá lá, pessoal, farm de traça no Minecraft. Deixa seu like, se inscreve no canal pra acompanhar muito mais farms como essa daqui. Vejo vocês na próxima e tchau! Tchau!